Aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real. É isso aí gente, mais um vídeo para vocês que acompanham o canal do marinheiro da estrada, mais um vídeo para vocês curtirem a nossa estadia aqui no estado do Pará. Nós já estamos meio sossegados aqui né gente, já acabei de fazer aqui uma mandioquinha chips, é mandioquinha chips gente, é mandioquinha, parece batata chips né. Mas isso aqui, vocês vão tão curiosos para saber como é que faz né. Continue assistindo os vídeos do marinheiro da estrada, que nos próximos capítulos mais à frente, você vai assistir nós fazendo a nossa mandioquinha chips, como é que a gente prepara ok. Mas é bem mais para frente, alguns capítulos à frente. E agora vamos continuar a nossa jornada até o nosso cliente. Vamos ver como é que é essa estrada. Está me parecendo que a gente vai entrar por cada beco, não está me cheirando bem essa entrega. Mesmo com chapa, mas a gente dá uma apreensão ali né? Não. Não? Não. Mesmo com chapa, às vezes me dá uma apreensão assim de entrar na cidade. É dar uma apreensão quando estamos só nós dois aí procurando, será que estamos certos, será que não. E o dia está raiando. Olha a área do aeroporto aí, ó. Mara. Aeronáutica. Aeronáutica, né? Votagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. Então dormiu o sujo cedo, né? Ia. Será que a gente acorda muito cedo? É. Quatro e quinze eu estava indo para o banho. Aqui, direita, esquerda. Trás do caminhão. À esquerda. Trás do caminhão. À esquerda. Beleza. Trás do caminhão. Vamos seguir. A Avenida Brasileira é o aeroporto. Alto, o viaduto? É, o principal. A direita era o aeroporto. Ah, a direita vai para o aeroporto. Beleza. Ali tem bastante aeroporto aqui do lado. É, táxi aéreo. Tem bastante avião ali. Táxi aéreo. Táxi aéreo. Táxi aéreo. Táxi aéreo. Hello, girl. Tem bastante passarinho de ferro ali. Olha aí. Chegando aqui. Nós vamos passar aí do lado de alguma unidade da marinha ou não? Vamos. Vamos? Vamos. Na hora que estiver perto do quartel da marinha, tu me avisa, tá? Estou sabendo a frente. Do lado de cá ou do lado de lá? Ele aí. Esquerda. Direito. É que tem umas ruas grandes aqui. São ruídas largas. E era duas mãos antigamente. Oi? Era duas mãos antigamente. Ah, vamos. Tinha um fandeiro no meio de lá. Agora ficou um bom único. Bom, bem largo. Olha. Nós estamos praticamente atravessando toda a cidade aí do Belém. Beira Mar, velho. Tá atravessando toda a cidade com o Flávio. Beira Mar, velho. Beira Mar. Beira Rio, velho. Esse aqui é o mesmo caminho do pessoal que vai para a balsa para Manaus? Não, não. Hã? Não. O caminho da balsa é lá para a Independência. Ah, tá. Augusto Montenegro. O caminho da balsa é o caminho que vai lá para... Augusto Montenegro. Sim, mas é aquele que vai lá para Bertolini? É. Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, isso. Nossa, não. Gente, o sinal não abriu. É, o sinal não abriu, mas o povo já vai e vai acelerar. E essa mesmo funcionou. Apagaram-se as luzes da Rivalda? As luzes da cidade? E agora nós vamos pegar mais a direita. Tanto forte. Ah, é uma foto só. Olha aí, gente. Agora estamos chegando em uma área de mercado. Olha, bastante... Beira do Barreiro. Beira? Do Barreiro. Beira do Barreiro. Olha só. Olha a filhinha grande aí, ó. O rio aqui. Ainda não estavam lá das barraquinhas, mas... Daqui a pouco nós já estaremos mais próximos do Rio, agora. E eu já passei aqui, Leila. Nós já passamos aqui de ônibus. Quando a gente foi lá para o Rio mesmo, eu acho que a gente foi por aqui. Ali, virando ali, já é as margens do rio, é? É, ali para ali para o lado, já tudo é porto. É porto... É... Reicom. Ah. A balsa rabeira, o Silnave, o caralho... É, vai bater no Bertolini também. Aham. Arthur Bernard, começa bem ali o começo do rio. Ah, entendi. Por isso que o GPS estava dando a opção para vir pela Arthur Bernard. Então, se a gente quiser ir para o Açaí, tem a opção de ir lá também? Se a gente quiser sair dali para ir para o Açaí, tem a opção de ir pela Arthur Bernard? É, entendi. Atrás do ônibus, lá, direto. Já entendi. Atrás do ônibus. Segue aquele ônibus. Aqui vai tudo embarcar na balsa. Olha só. Isso aí vai para a balsa? É, Belo Monte. Ah. Antigamente era assim, a avenida. Não, não. Agora não tem que passar o ônibus. Não vou ficar seguindo, não. Vou seguir o outro agora. Olha cada prédio alto aqui. Eu ia dizer, ó, o prédio caldo. É um edifício bem alto. Leve, tem uma vista maravilhosa, hein? O centro da cidade é aqui. O centro da cidade é aqui. É aqui já? Nossa, passando pelo centro da cidade. É, apesar que já tem muitas casas bastante humildes aqui do lado também, né? O lado aqui também seria casas humildes, mas pela proporção que está indo. As casas, quando a gente cair, cai para a água. Não tem mais nada. Só é água. Como é que é? Para cá só é água. Ah, para o lado é? Para o lado é? Só tem essas casas aqui. Para perano tudo é água. Ah, já é. Já viu o navio lá. Deixa eu ver se dá para mostrar daqui. Não tem água. Já é o rio aí, ó. Entendi. Vamos devagar aqui. Aqui marca para Manaus também, é a Silnave. Manaus também? É, Silnave. Silnave. Então são várias estações que vai para Manaus? São vários barcos? É, Macapá. Gente, no Vero Peso. A gente veio num domingo aqui no Vero Peso, mas diz que durante a semana tem mais coisa aberta, né? Você vai ver agora o movimento da Feira dos Peixes, cara. Ah, não. Feira dos Peixes começa às 3h até às 7h, mas a gente dá o movimento. Olha só. Se nós viramos, vamos virar a direita lá. Vamos deixar esse carro passar aí. Aqui é a direita? É o mesmo que o GPS está fazendo. É que o GPS está indo para, sei lá, para a cidade. Avenida Doca de Sousa Franco. Avenida Doca de Sousa Cruz. Sousa Franco. Sousa Franco. Ah, está ali, olha, o GPS está indo para a cidade de Sousa Franco. Avenida Doca de Sousa Franco. É mesmo? Está aposentado. Estão só caminhando na hora dela. Pensando no que vamos comer, Monte Paulo. Eu ia dizer, daí já vão comprar um peixinho, mas esses vão para casa e pegam o carro depois de comprar o peixe, né? Nem pega o carro, só liga e vão deixar lá. Ah, é. É o antigo Cais do Porto. Pista de Sousa Franco? É, qualquer um. Ah, tá. O antigo Cais do Porto. É o Cais do Porto, gente. Olha aí, ó. Agora vai para a esquerda aqui. É, não tem outra esquerda. Não, eu pensei que talvez fosse aqui. Cais do Porto, Pista de lá também. É. Aqui é a região portuária agora, gente. Toda parte aí. Aqui é o terminal de Macapá, Santarém, Macapá e Manaus. Minha vida. Terminal do viagem. Primeiro, o peso já está aí na frente, né? Terminal hidroviário. Aqui é a rodovia dos navios. É a rodoviária dos navios. É. Como é que é? Navios para Manaus aqui, é toda hora ou tem... Não. Chega hoje, sai quase no dia. Ah, só sai na quarta? É. Com a passagem de hoje, pode bater fora. Eu pensei que era todo dia aqui. Não, é sete dias de viagem. Não, mas eu pensei que tivesse vários fazendo. Marinha do Brasil. Marinha do Brasil. É, é o capitaneiro dos portos. Aqui é a capitaneiro. Ali, a esquerda. Está passando E a estação das docas Estação das docas É, e beleza Tem restaurante, chuparia Por ir, mano Esse é o rio Que rio que é esse? Bahia do Guajará Bahia do Guajará, isso aí Bahia do Guajará Eu amo Belém, eu amo o céu do mar Muito bonito esta área portuária aqui, mano Muito bacana, esses casarões antigos A moda antiga, bem característica das regiões portuárias antiga O mercado municipal de Belém Ainda não está a todo vapor Muitas barraquinhas paradas aí Mas é aqui, gente É o mercado ver o peso de Belém Onde nós já pudemos trazer vocês aqui no dia Só vai faltar parar para comer um peixinho Com açaí, né Fruta no balde Oi? Fruta no balde Fruta no balde Fruta no balde Não abriu ainda Não abriu nada É, estamos começando Aqui é do peixe E aqui nós vamos passar no mercado do peixe E aqui é a parte dos peixes, né O porto dos peixes aqui Onde o pessoal vem com os pescados de manhã Chega de manhã e já vão vender o seu peixinho Olha aí Aí fica os peixes todos expostos aí Agora vocês vão ver bastante peixe exposto Olha o peixe exposto ali Aí o pássaro já querendo pegar o peixe O Flamigo ali pedindo uma comida ali Esse é o mercado do peixe de Belém Nessa hora da manhã os peixes todos expostos aí E os barcos pesqueiros todos aí Bastante barcos pesqueiros Cada um chega aí e traz o seu pescado para negociar Então... Do outro lado é só açaí Só açaí do outro lado? É Olha aí, ó Veira do açaí Que bonito Olha cada peixão lindo Quantidade de peixe, muito bonito mesmo Aqui nós vamos pegar aqui a direita? É Pra descarrir Então vamos continuar aqui Pegando aqui a nossa direita É o mercado de pescado Olha quanto urubu aqui, gente Bastante urubu tem nessa região Tanto é que diz que a árvore símbolo da cidade A ave símbolo da cidade é a urubu A direita agora Pegando aqui a direita de volta É verdade que diz que a ave símbolo da cidade é a urubu? Aberto Porque aqui no mercado municipal eles ficam aí Travando luta aí pra comer os peixinhos Sobra aí Vamos ver se a gente... E aqui segue? Segue Segue reto A igreja da Sé Donde saiu o Sírio Daqui que saiu o Sírio de Nazaré Olha aí A igreja da Sé Passando na frente Da igreja da Sé Onde sai o Sírio de Nazaré Uma das maiores festas religiosas aqui do Pará Né? E vamos dizer... Passar na lateral e ver a nota Pegar na lateral E vamos dizer Uma das maiores festas religiosas do Brasil Praça da Sé Praça da Sé Olha aí Passando por momentos Por lugares realmente Tradicionais Vamos virar aqui Quem deve conhecer muito isso aqui É o meu irmão Paulo Sérgio Né? Paulo Sérgio Que faz em todas as festas do Sírio de Nazaré Ele vem aqui pra prestigiar a festa A festa aqui da região Da região de Belém Opa, agora apertou Não, pode ir embora Que a gente tem o quadrão A Doutora Cis A cidade velha Aqui é a cidade velha Onde tem os créditos antigos Históricos portugueses Olha aí, ó Os prédios Os prédios todos aí Com a cultura portuguesa Entranhada neles Os prédios, né? Então Como esse aqui Do nosso lado A esquerda Esse da esquina aí também Né? A arquitetura Dússia Feita de pedra Não sei por que não existia o cimento É E a ruazinha é bem estreita mesmo É uma rua Mas os fios aqui são tudo alto, né? Sim Olha só o tamanho da rua Olha só Olha só essa arquitetura aí, ó Antiga Bem antiga mesmo Olha esse prédio Com as cerâmicas Com os afrescos aí, ó Bem Bem coisa lusitana mesmo Bem coisa de portuguesa Utilizava Utilizava A outra esquerda Mas vamos sair frente O quartel da Marinha Aonde agora? A outra lá esquerda Tá lá Lá na frente O quartel da Marinha Aquele branco lá É Olha só, gente Vamos passar Foi a cura aqui Que eu vim fazer a entrega Uma vez Agora que eu me lembro Bem na rua da Marinha Vai entrar aqui É a esquerda aí Aqui, ó Esquerda e direita Agora eu não poderia deixar De fazer uma coisa aqui, né? Parar um pouquinho aqui Eu tenho que fazer uma coisa É a Maria do Brasil E o apito do marinheiro Agora vamos pegar Esquerda e direita Os canhões aqui, né? É Os antigos canhões Hoje em dia só servem Para decorar as praças As correntes das embarcações Também aí Né? Muito bonito Passando aqui ao lado Do Aqui é Marinha do Brasil Olha aí, ó Essa foi a minha casa Por um grande tempo Passar bem devagar aqui Quem for da Marinha agora Vai ver Saudade velha de Guerra da Marinha Hospital 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 Chega direto Vocês não sabem, gente Vocês não sabem Olha o atacadão Vocês não sabem A emoção que dá Quando eu passo assim No quartel da Marinha Eu chego realmente Me arrepiar Me arrepia bastante Porque Foram oito anos Oito anos de convivência Oito anos de camaradagem Oito anos de Muita amizade De muito ensinamento De muito treinamento Muitas coisas Que a gente aprende Na Marinha A gente leva Para a nossa vida Toda, né? Sempre coisas boas Né? E É uma coisa Quando a gente passa Numa unidade militar Principalmente Uma unidade grande Começa daí Realmente A emoção Transcende muito E nós Temos que andar A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Andando com a crema Passa Passamos por todo o centro Da cidade Agora estamos saindo Da cidade Olha, na frente Está em ovo Nós vamos Temos que sair fora Aonde vai ter que entrar? Ah não Isso aí Está entrando na moto Aqui à esquerda Vamos depois Esse carro Aqui, né? Não, mas dá para ir Tem um pedaço Hã? Dá para ir Lá na frente Entrar lá Onde está entrando Aquele carro É Isso aqui vai ser Mão dupla Igual até Igual até o final Lá no rio Eles vão tampar O rio aí Mas vai sair Tudo Essas casas Essas casas Aqui vai sair Ah, tá Pegadinha aí Na esquerda Aqui agora Caraca É só cuidar Para não cair No rio Está bom, né? A esquerda Aqui E não Pegar o telhado Aqui Agora vamos Entrando Aqui Nossa Os fios Tão baixa Não Pode ir Que é padrão Ah Olha os urubus Aí A cidade Tem um monte de urubu Aí Os gatinhos Querendo garantir Um monte de urubu Ai Com o gato Querendo pegar o outro Boa tarde É uma rua da mãe Onde algum Entrou Nessa ruazinha aqui? Caraca Será que vai dar para entrar aí? Não vai dar para entrar aí Tem um negócio no meio Não tem como entrar aí Vamos lá direto A gente pegar A não ser que dê para desviar do buraco Do lado de lá Não Não tem como Tem um carro parado lá do outro lado Vai ter um telhado lá Não Não tem como É para ir Aqui não dá Dá para entrar mais para frente? Não É melhor lá? É Aí o caminhão não vai virar Não Vai virar Vai virar Não 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 Vai virar Vai virar Nessa próxima não? Pode ser Nessa Essa daqui 400km É porque A outra Só porque tinha aquele buraco lá Sim Não dava Abri bem aqui Para poder entrar Aqui Opa É Deu ônibus Será que passa Nós aqui Se vier ônibus? Tá Vamos lá Está entreditado Onde passa os ônibus Hã? Onde passa os ônibus Lá está entreditada A obra Ah tá Não é espremido Gente Olha aí Ó É meio complicado Mesmo Mas A gente vai indo Obrigado Paco Imagina nós Sozinhos Aqui na região Meu Deus do céu Não Você tem que esperar o ônibus Eu acho Esperar o ônibus É Ele vai parar lá Ele vai parar Então Deixa eu aproveitar A parada dele Mais devagarzinho Mudando gente Se a gente tivesse vindo sozinha A gente já estava quebrando a cabeça Continuando A outra é a esquerda Onde vai entrar A direita A mesma posição do ônibus A vantagem Que o pessoal Tiveram cuidado De deixar a atiação A altura padrão Agora essa placa Sai cheia Isso aí Bom Baixa de arrancar Já era Não quer dizer Não quer dizer Não Não Isso aí Já era Já passou Não bateu Baixou Levantou a parte Levantou a parte E agora aqui nós vamos virar A direita Esse motoqueiro Bem na curva A gente pega nele não Vai ter que Esperar o ônibus sair lá Só que o ônibus vai querer entrar Vai Tá vai Ele aqui Tem o Fernando Guilhom Bairro da Cremação Guamara Ai motoqueiro Vai Motoqueiro Não quis aliviar mesmo Valeu Obrigado Obrigado E agora É complicado É complicado Luzina de navio É Reto E a área do Porto também A gente teve que Tivemos que dar uma Uma volta Por que Tinha uma rua Interditada ali Por isso que a gente Deu uma volta Mas aqui tem uma Carne de beira Pode ficar Mercado da Conceição Mercado da Conceição Só que ainda não está montado Nada aqui O pessoal está começando Se agilizar agora Fazendo a murragem Com a barraca Esquerda Agora nós vamos pegar aqui A esquerda Desvio aqui É uma região muito complicada De se andar Que se a gente Não vem com alguém Que tem experiência Realmente É bem complicado Agora vamos passar aqui Pelo GPS Parecia tão fácil E agora apertou O negócio Espera um pouco Vozinha Espera um pouco Como diz lá no sul Noninha Noné é de italiano Aqui fala Tudo é Porto Tudo é Porto Tudo aí Dá fundo pro rio Faz o interiorzinho Do estado do Pará O cara quis estacionar ali Dá noce Não vai caber O de trás não passa Pior que aqui Não passa A gente não passa Vamos ver o que vai dar aqui Vai passar Não vai passar Ai mais um veio Vai passar Agora espera eles irem Se passarem Vai passar devagarzinho Vai sair chegando Eu gosto do açaí Espera que esse aí Tem que passar Deixa eu ver Deixa eu ver o que passa Dá na safra do açaí Tá barato Ai calma Não posso ir mais Não pego aqui Os carros aqui Tá complicado aqui É complicado passar aqui Ainda bem que o cara tá Tá cuidando aqui Olha aqui o pessoal Com açaí Pegou alguma coisa lá Não Pessoal com açaí Valeu mestre Olha aí O cara guiou bem legal Vem passar E agora os motoqueiros Vem apertando tudo aí Gente Pensa no lugar apertado Não pensei que ia passar ali não Só que o cara veio guiando a gente É porque aquele último carro Não era pra ter entrado Sim Daí ficava tranquilo Passando devagarzinho aqui E o pessoal Não vai passar Vem apertando aqui Não deixa a gente passar É É só esperar o cara Passar com a carroça Não é só o cara Aliviar a carroça Aqui já Já Não consigo mostrar lá Aliviando a carrocinha aqui Que ele tá descarregando Agora ele já vai tirar Né E agora a gente consegue Consegue passar É uma região muito complicada Muito complicada mesmo É Gente Fiquem pra lá Que tá Que se calma Aqui não passa do lago Ufa E a gente não vai Agora tem que esperar eles passarem Não adianta Né Poxa Você não quer descer lá E fazer o trânsito Parar lá pra gente Senão a gente não vai conseguir Passar aqui Tá Desce lá Faz o pessoal parar Porque senão vai ficar vindo Todos entrando E a gente não vai conseguir passar Porque agora travou Tudo aqui Não posso botar muito pro lado Senão pega o acúmico Tá bom Olha Uma combi ali Eu não posso ir muito Quase pegando a combi ali Pra cá pode vir um pouquinho À direita É Olha Os carros lá atrás Passam e passam No fim da vida Uma riscadinha Que dá no carro E a gente já se incomoda E o cara da bicicleta Não alivia pra gente Não tem que estar passando Nos lugares apertado Apertado mesmo Conseguir passar É Mas aqui na frente Não sei não Se os táxi Não forem pro lado Aqui Não passa de novo Quando nós chegarmos Eu vou avisar uma coisa Pra vocês Escolher o telefone Que aqui é pírico Os caras vêm buscar É dentro dos portos Aqui o telefone No canto No regolo É pessoal Nós vamos Quando chega no navio Aqui Hoje é dia de chegar No navio Os caras Saem dentro Essas favelas Aí Semana passada Levaram cinco telefones Rápido Olha isso Então vamos cuidar Um pouco aqui Do telefone Que é perigoso Para Deu uma aliviada A gente Está muito longe Ainda desse lugar Vamos lá na frente Nós vamos Ali daí Eu já escondo O telefone Castanhalzinho Agora aliviou Ufa Saímos Daquele ferro Ali Esse é o lugar De ferro Quase chegando Gente Ao nosso destino Uma chegada Uma chegada Meio complicada Olha Agora o cara Esperou lá longe Ele sabe Que vem vindo Um caminhão Ele já esperou Lá longe Isso aqui é bacana Ah está ali O nosso amigo Já Aqui Souza Sobrinho Não é aqui Ele está mostrando É só um dono Tudo é Souza Sobrinho É aí gente Chegamos Esse é o outro Chapa aí Que vai nos ajudar O chapa já está aí É gente Chegamos Chegamos Uma Uma viagem Muito complicada Uma chegada Muito complicada Os lugares Muito apertados Mas graças a Deus Chegamos ao primeiro destino Beleza gente Obrigado por terem acompanhado A gente até aqui Fica aqui meu forte abraço Fica com Deus Olha lá O outro chapa aí Fica com Deus E que Deus os abençoe Olha